Hoje eu tô querendo, não vou me fazer de santa Vou perder a linha, a calcinha e o juízo Já tenho dinheiro e fama e já tô num lucro Quero um negão só pra me dar um prejuízo Sei que tu topa desafio, então vai ser desafiada Vou puxar no teu cabelo, dando tapa na sua raba Caprichosamente te lambuzando em vários setores Sei que você tá disposta pra se perder todinha hoje Dois horas de moto eu vou acabar contigo Toma vagabundo a catucada de bandido Vou abrir a porta preto hoje a casa é sua Ou vai se você chegar no ápice da sua loucura Eu vou sentar no meu negão Então trava, joga, empina, movimenta Meça essa potranga que tu sabe me afogenta De mulher perfeita, da sentada surreal Fazendo cara de ganga de uma forma triunfada Então trava, joga, empina, movimenta Meça essa potranga que tu sabe me afogenta De mulher perfeita, da sentada surreal Fazendo cara de ganga de uma forma triunfal Doze horas de motel pra mim é pouco tempo Se você soubesse tudo que eu quero te dar Ia ser uma semana sem tirar de dentro Só ia ter água e por si pra te alimentar Eu já te falei que eu vou acabar contigo Toma vagabundo a catucada de bandido Vou abrir a porta preto hoje a casa é sua Vou fazer você chegar no ápice da sua loucura Eu vou sentar no meu negão Então trava, joga, empina, movimenta Meça essa potranga que tu sabe me afogenta De mulher perfeita, da sentada surreal Fazendo cara de ganga de uma forma triunfal Então trava, joga, empina, movimenta Meça essa potranga que tu sabe me afogenta De mulher perfeita, da sentada surreal Fazendo cara de ganga de uma forma triunfal Feliz caro